A gente ficou uma vez, mas tô querendo de novo Meu coração tá pedindo pra eu te pedir em namoro Sei que é muito cedo, mas não teve jeito Esse vaqueiro se apaixonou por esse sorriso meigo Esse teu cheiro, esse minha flor e o teu beijam flor Cabocla, como é que eu faço pra ser o único dono nessa tua boca? Tô só na tua e se tu ficar só na minha eu não quero outra Não tô falando que um dia, uma semana é pra vida toda Toda, 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 é pra vida toda, toda, toda Cabocla A gente ficou uma vez, mas tô querendo de novo Meu coração tá pedindo pra eu te pedir em namoro Sei que é muito cedo, mas não teve jeito Esse vaqueiro se apaixonou por esse sorriso meigo Esse teu cheiro, vem ser minha flor e o teu beijam flor Cabocla, como é que eu faço pra ser o único dono dessa tua boca? Tô só na tua e se tu ficar só na minha eu não quero outra Tô só na tua e se tu ficar só na minha eu não quero outra Não tô falando que um dia, uma semana é pra vida toda, toda, toda É pra vida toda, toda, toda Cabocla, como é que eu faço pra ser o único dono dessa tua boca? Cabocla Tô só na tua e se tu ficar só na minha eu não quero outra Não tô falando que um dia, uma semana é pra vida toda, toda, toda É pra vida toda, toda, toda Cabocla Cabocla Amor